Música Estamos de volta com 6 horas notícias 6 e 14, muito obrigado pelo carinho e pela audiência Olha, continua participando aqui, mandando foto e mandando mensagem pro nosso 993276649 993276649 Esse é o telefone pra você interagir comigo, mandar o seu alô, mandar o seu abraço Mostra aí o que que tá acontecendo na sua rua, no seu bairro, o que que tá tirando a paz e o sossego dos moradores Manda vídeo flagrante, faz essa interação com a gente através do 993276649 Já já eu vou falar aqui dos abraços dos alôs que estão chegando aqui no nosso telefone, tá? 6 e 15, vamos falar do caso de corrupção que tá acontecendo lá em Novo Irão? Lá é o seguinte, Novo Irão tá no centro de várias denúncias Entre elas, uma empresa que ganhou uma licitação, um contrato milionário Pra fazer a coleta de lixo E ela tá utilizando servidores, colaboradores e materiais da Prefeitura de Novo Irão Um absurdo O que era dever e obrigação dessa empresa, né? Porque tá recebendo pra isso E tá fazendo serviço, é a Prefeitura Algo estranho está acontecendo no município E quem traz os detalhes é a Patrícia de Paula Aqui na tela dos 6 horas Novo Irão é um dos municípios do Amazonas que mais atraem turista Por causa das suas belezas naturais Segundo o IBGE, a população é de quase 20 mil habitantes Mas no meio de tudo isso tem o pânico da população Que não concorda com toda a situação que a cidade vive Falar só se for às escondidas Ainda assim, encontramos alguém que mesmo dizendo que está arriscando a própria vida Resolveu falar Que é só a perseguição desse homem Perseguindo todo mundo que é contra Nossa equipe foi à cidade de Novo Irão Para apurar denúncias de superfaturamento e favorecimento da Prefeitura Com algumas empresas que prestam serviços ao município Uma delas é a empresa Basalto Construções e Projetos Limitada Que de acordo com o contrato presta serviços de coleta de lixo Mas o que chama a atenção é que o endereço da sede Não existe prédio de funcionamento A empresa Basalto fica localizada nessa rua aqui Que é Raimundo Marques de Medeiros No bairro Nova Esperança do Novo Irão E é nesse número aqui, 85, que fica a empresa Ou que deveria ficar essa empresa Porque nós conversamos com alguns moradores aqui da rua Que preferiram não falar Até porque estão com medo realmente de represalhas aqui Falaram que essa empresa só tinha realmente só assédio Só essa parte, essa estrutura aqui de alvenaria Porque funcionava pouquíssimas vezes aqui no local Como se fosse apenas para demonstrar que existia uma empresa Mas que normalmente boa parte do tempo Ela fica sempre assim Totalmente fechada aqui no município O valor do contrato é de mais de 2 milhões e 700 mil reais por 12 meses Sendo o valor pago por mês de 225 mil 476 reais e 72 centavos A vigência do contrato é de maio do ano passado até abril deste ano Mas segundo este vereador A coleta de lixo é feita pelos próprios funcionários da prefeitura A Basalto ganhou uma licitação milionária Mas só que era utilizada, era equipamento da prefeitura Por exemplo, carro da prefeitura, roçadeira, caçamba Então até eu acredito que seja funcionário da prefeitura Um pouco antes de chegar no município de Novo Airão Nós também nos deparamos com esse cenário aqui Esses portões de madeira E quando nós adentramos aqui o local Nós vemos que é um lixão a céu aberto Olha a situação desse local Com lixo espalhado por todo lado E aqui não tem coleta seletiva Olha só, são pneus, plásticos, garrafas Também colchonetes, todo o lixo misturado E junto com essa poça de lama E muitos urubus também aqui no local A empresa Basalto aparece na prestação de serviço de transporte escolar Falamos com o secretário de educação do município Que confirmou o serviço A gente, eles conduziu nossos alunos para nossas escolas E em contrapartida nós repassávamos para ele A verba foi valor exorbitante não Nós repassávamos para ele Era 22 mil Se não me falha a memória A denúncia de superfaturamento também é vista neste outro documento A prefeitura contratou a empresa TSG Cavalcante Eireli No valor de mais de 880 mil reais Para fazer serviços de detetização do prédio O que deixou surpreso este morador Não sabia Está tendo isso aí Então tem que dar um baixo nessa situação Não pode dizer assim, não é? Um outro cenário de descontrole da verba pública Está em outros contratos Um aluguel de veículos, por exemplo A empresa paga mais de 1 milhão e 900 mil reais Para a empresa APMAI Veículos Eireli E mais uma vez Isso chamou a atenção da oposição da Câmara dos Vereadores Além do combustível que é comprado em Manacapuru A ambulância Ela sempre presta socorro dentro do município de Novo Airão Para se deslocar em Manacapuru Para abastecer e depois retornar Para poder prestar serviço à população Então praticamente ela está sem combustível de novo Na saúde existe a denúncia de uma verba De mais de 1 milhão e 300 mil Que estava em caixa Simplesmente desapareceu Janeiro, fevereiro, março, abril, maio Para ver se esse dinheiro existia E segundo as informações Que o dinheiro vaporou Diante de tantas denúncias Nossa equipe foi ao prédio da prefeitura Falar com o prefeito Mas ele não estava Nesse vídeo que viralizou na internet O prefeito aparece em frente à casa do presidente Jair Bolsonaro Em Brasília O orçamento anual do município é de mais de 40 milhões de reais O prefeito Frederico Júnior assumiu a prefeitura depois da eleição suplementar Agora cabe ao ministério público, TCE e autoridades Olharem para a cidade e investigar as contas da prefeitura Se não será como o próprio presidente falou A má administração do dinheiro público pode levar o município a perder autonomia E pelo jeito, Nova Irão pode estar indo para este caminho Qual é a economia do seu município? Participação do município A economia do município é fundo de participação do município Tem uma proposta aqui Que foi, não é minha, foi alterada por um senador Com um município com menos 5 mil habitantes Se não conseguir que 90% das suas despesas Sejam, não sejam dos outros Esse município vai ser adexado a outro município Olha, o que está acontecendo em Nova Irão É a farra com o dinheiro público É a farra com o dinheiro público Porque a população que necessita do serviço público Essa aí está abandonada Está abandonada Você viu a questão do lixão Aquele líquido, lá não é água não Aquele líquido não é água Aquele líquido chama-se chorume O que é o chorume, Márcio? Chorume é quando o lixo Ele se decompõe e gera aquele líquido Altamente prejudicial ao meio ambiente Altamente prejudicial ao solo E isso precisa ser denunciado Aí, pode encher a tela aí, Gisele E deixa aí parado Pode encher a tela Isso aí é um absurdo Atenção IPAAM Atenção Secretaria de Meio Ambiente Vamos atuar com fiscalização Lá no município de Nova Irão Inclusive, minha diretora Vou falar com o secretário do Meio Ambiente Que é meu amigo, Eduardo Taveira Para que faça uma fiscalização lá Isso é um absurdo Isso está sendo levado Para o meio ambiente Olha só o prejuízo Que o meio ambiente está tendo Por conta dessa má administração Que só pensa em lucrar Que só pensa em colocar no próprio bolso Milhões de reais Atenção Ministério Público Atenção Tribunal de Contas do Estado Todo mundo tem que se envolver Todos os órgãos de fiscalização Precisam visitar a sede do município Precisam chamar o prefeito Ô, seu prefeito, chegue aqui Preste conta aqui do dinheiro público Eu quero saber para onde está indo o dinheiro Que a população paga os seus impostos Para onde está indo o dinheiro que vem do governo federal Para onde está indo o dinheiro que vem do governo do Estado Que é para obra Para beneficiar a população Não para ajudar empresário Não para ajudar empresário E tem mais, hein? Tem mais Está pensando que não tem histórico? Esse prefeito tem histórico O GAECO Que é o Grupo de Atuação Especial De Combate ao Crime Organizado Do Ministério Público do Estado Recebeu uma denúncia Ano passado Recebeu uma denúncia Acho que foi No meio do ano passado Né, minha diretora? Foi no meio do ano passado Que ele recebeu uma denúncia Contra esse prefeito Por prática de corrupção passiva Abuso de poder econômico E formação de quadrilha Isso porque o prefeito assinou um decreto? Isso é uma outra bronca, hein? É uma outra denúncia O prefeito assinou um decreto Que garante uma espécie de monopólio na extração de areia Em áreas do município Em áreas do município Onde a exploração foi autorizada Pelos órgãos de meio ambiente Para as comunidades Não para a prefeitura E muito menos Para uma empresa privada Que, ó Segundo o Ministério Público Essa empresa que está atirando areia Dessas áreas autorizadas pelo meio ambiente Essa empresa está, ó Ligada ao prefeito E as comunidades O ideal seria repassar para as comunidades A venda, um percentual da venda dessa areia Pergunta se as comunidades estão recebendo Olha Olha o tempo que elas estão a ver navios Então Então Ah, prefeito Vou falar uma coisa para o senhor O senhor se oriente Porque a gente vai continuar puxando a sua orelha E vamos cobrar dos órgãos competentes Ministério Público Tribunal de Contas do Estado IPAAM Secretaria de Meio Ambiente do Estado Os órgãos de fiscalização Para tomar uma providência em Nova Irã Pensa que o negócio é bagunçado É aqui do lado É aqui do lado Dá para ir de carro Dá para ir de carro Nova Irã é conhecido De forma É bacana Pelo boto Porque os turistas podem visitar lá E nadar com os botos Só que É quem está nadando Ali É a população Porque esse Administrador que está lá Está pensando só no bolso dele Só no bolso dele Para a população nada Para ele tudo E a gente vai continuar acompanhando esse caso Junto ao Ministério Público Vamos Mais uma vez eu ressalto Vamos cobrar Do Ministério Público Dos órgãos competentes Que faça uma força-tarefa E vá lá Em Nova Irã Para checar O que está sendo feito Com o dinheiro público Porque farra Ninguém vai permitir Ninguém vai permitir Vamos falar agora Dos casos de polícia Que em menos de 12 horas Foram registradas Sete mortes violentas Aqui em Manaus Conforme os registros Do Instituto Médico Legal E também da Delegacia De Homicídios O último registro Pelo menos até o fechamento Daqui do jornal Foi de um corpo encontrado Em uma mala Agora o que chama a atenção É que a média de mortes Violentas Por dia É de 4,58 No Amazonas Segundo dados Do Atlas da Violência De 2019 Samara Maciel Traz os detalhes Aqui na tela Dos 6 horas O corpo foi encontrado Por populares Dentro desta mala Deixada na rua Oitis Distrito Industrial O homem que aparentava Ter 30 anos Estava com os pés E mãos amarradas Morte violenta Morte violenta Tinha Pareceram duas facadas No pescoço E uma ferida contundente Ali na cabeça Perdeu massa encefálica Entendeu? Foi bem E muitas escoriações Pelo corpo A gente não pode Também Falar Com certeza Agora a polícia civil Vai investigar Para poder dar mais informações Na zona centro-oeste Um homem foi morto A tiros Na frente da namorada Eles estavam em uma praça Quando foram surpreendidos Por dois homens armados Em uma moto A vítima foi socorrida Mas chegou sem vida Na unidade hospitalar Os crimes ocorreram Em um intervalo Em menos de 12 horas O primeiro Foi registrado No início da noite De sábado Segundo a polícia Dos sete crimes Cinco são por arma de fogo Janeiro de 2020 Foi marcado pelo alto Número de mortes violentas Em 31 dias 117 pessoas Foram assassinadas A maioria Por envolvimento Com tráfico de drogas Enquanto for bandido Matando bandido Tá bom O problema é quando pega Uma bala perdida Numa criança Numa mãe Né Num pai de família Num trabalhador Aí é que mora o perigo Da violência Na sociedade Essas sete mortes violentas Registradas Aqui em menos de 12 horas Preocupa muito As autoridades Preocupa a gente E preocupa principalmente A população E até agora A gente vê A atuação Da Secretaria de Segurança Né De forma assim Vou fazer uma operação aqui Aí para Aí depois faz outra operação Para Não há um Um trabalho contínuo E é isso que a Que a população precisa De um trabalho de segurança Contínuo Patrulhamento ostensivo Da polícia Nas ruas Pra coibir Esse tipo de situação Pra coibir Esse tipo de situação 6 e 29 Vamos mudar de assunto E falar do carnaval Já começou E tem campanha De preservação Aí Preservação da saúde Pelo Ministério da Saúde Vamos conversar com a Bárbara? É prevenção, né? Vamos lá Preservação é porque É o seguinte São preservativos Que vão ser distribuídos Durante Esse carnaval Né Né Bárbara Mitoso Você que traz Essas informações Pra gente Como é que vai acompanhar Como é que vai acontecer Essa programação? Olá Márcio Novamente Exatamente O Ministério da Saúde Lançou aí Essa campanha Na verdade Está abastecendo As unidades de saúde De todo o país Com mais de 120 milhões De camisinhas masculinas E quase 4 milhões De camisinhas femininas Essa campanha É justamente De prevenção Contra as ISTs As infecções sexualmente Transmissíveis Como o sífilis A própria AIDS A própria HIV Na verdade Que não tem cura Inclusive Então essa campanha É justamente Pra evitar Que as pessoas Tenham Que tenham Novos indícios Dessas doenças Márcio Porque O que acontece Essas doenças Elas são transmitidas Por mais de 30 vírus E bactérias De acordo com O contato físico Sem o uso Da camisinha Com a pessoa infectada Só que Não está escrito Na testa da pessoa Se está infectada Se não está infectada Então é preciso Sim usar o preservativo Se for Ter relações sexuais Ninguém conhece ninguém Então é preciso Ter esse cuidado Sim Márcio Então é por isso Que o Ministério da Saúde Lançou aí Essa campanha Está abastecendo As unidades de saúde As camisinhas Elas vão ser transmitidas De forma gratuita Então não tem desculpa Volto com você Obrigado Bárbara Mitoso Já está se preparando Para o carnaval Falando em carnaval A TV em Tempo Vai trazer uma surpresa Para você ainda Nessa semana A gente acerta Algumas coisas Né minha diretora Né A gente vai trazer aqui É A gente vai trazer Uma novidade Para você Durante esse carnaval E aí claro que Agregado a isso A gente traz Muita orientação Ao longo da programação Para você que quer Brincar o carnaval De forma segura Né De forma tranquila Que a alegria Seja realmente O fator principal Desse carnaval Na sua vida Então você precisa Se preservar Você precisa Ter orientações E informações Para que você Não tenha um carnaval Aí trágico Né Porque carnaval É alegria É festa Então curta o carnaval Com segurança Previna-se Né Tanto aí com preservativos Quanto a questão Da segurança Se beber Não dirija Tem todo Tem todo um critério Né Tem todo um critério Para você brincar o carnaval De forma alegre Com amigos Né Porque muitas vezes O cara De forma irresponsável A pessoa de forma irresponsável Vai brincar o carnaval E aí acaba que É o último carnaval Da vida dele Então Não deixe esse carnaval Ser o último carnaval Da sua vida Previna-se Teia sempre informações Aqui com a gente Do jornalismo Da TV em tempo Que a gente vai trazendo Informação para você Sempre Ao longo da programação E olha só A FUNAT Que é a fundação universitária Aliás Fundação de universidade Aberta à terceira idade Está abrindo aí Um calendário De atividades fantásticos Cursos e oficinas De extensão Para quem pretende Aí E beneficiar Quase 3 mil pessoas Já já Eu trago os detalhes Para você Não sai daí Eu volto já E aí E aí Legenda Adriana Zanotto